Meu nome é Thiago, sou CEO da TH Pratas, vendo joias em prata, corrente, anéis, joias em geral. O que melhorou e tem melhorado a questão do e-commerce, que eu não fazia antes, é esse acompanhamento de visitas, de o que eu preciso ter de entrada no meu e-commerce para poder vender. Antigamente, quando eu não tinha esse acompanhamento, eu não conseguia vender nada no meu e-commerce. No meio desse crescimento que a gente tem, a gente tem uma série de realizações. Então, tantas realizações pessoais, realizações de sonhos, casamento, o meu carro hoje para mim também é bastante importante, a minha moradia hoje, o meu lazer em si, minha vida, minha saúde, tudo melhorou nesse sentido junto com o meu crescimento. Então, quanto mais eu cresço, mais eu tenho uma melhor qualidade de vida. Isso, para mim, é indiscutível. Então, hoje eu posso investir em mim, hoje eu posso investir na minha esposa, hoje eu posso investir na minha empresa. Isso, para mim, é o melhor.